Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a dica, conforme eu havia prometido, da trilogia Mago de Estróvolos. Gente, ela não é muito conhecida, mas ela foi absurdamente especial para mim. Quem me passou foi um professor meu, psicanalista, professor Dahlmio, muito querido, e eu lembro que numa aula eu falei para ele assim, professora, a gente estava falando sobre hábitos de vida, né? Sobre fumar, beber excessivamente, falar mal das pessoas, esses hábitos que não são saudáveis, e aí eu falei assim, professora, mas as pessoas em geral sabem que determinada coisa não é saudável, e mesmo assim elas continuam executando. Por que será que acontece isso? Eu falei para ele. Ele disse assim, você só vai conseguir entender isso quando você ler a trilogia do Mago de Estróvolos. Na hora eu já peguei meu celular ali e já comprei o primeiro volume, e realmente foi um divisor de águas na minha compreensão da realidade. Gente, o Daskalos, ele viveu então na ilha de Chipre, ele é um espírito de extrema evolução, ele viveu muitas e muitas vidas, ele já foi do Egito, ele já foi da Atlântida, ele já teve altos cargos na Igreja Católica, ele já foi o Santo Espiridião, ele teve muitas e muitas experiências. Então, lá na ilha de Chipre, ele era muito famoso pelas curas que ele fazia. Então, para vocês terem uma ideia, ele conseguia, com concentração, dissolver uma parte de um osso e refazer ela da maneira correta, né? Então ele dominou o éter, dominou a propriedade do éter. Ele explica tudo isso no livro, mas o que eu acho muito, muito interessante desse livro, que mudou para mim, é o conceito que ele se aprofunda das formas de pensamento. Tem um vídeo que eu fiz sobre o livro As Formas de Pensamento do Liedbiter, que eu explico o que é e eu recomendo que vocês assistam primeiro. Mas vou repassar rapidinho. O que são formas de pensamento? Quando eu penso em determinada coisa, qualquer que seja, eu reúno matéria elemental do plano astral em volta de mim, em torno daquele pensamento. Então, todo pensamento gera uma força eletromagnética que atrai esses átomos que estão aí no seu primeiro estágio de evolução. E aí, quando eu tenho um pensamento simples, né? Eu vou comprar alguma coisa, eu vou fazer um curso, etc e tal, eles são pensamentos que vão indo e vão sumindo, né? Vão aparecendo e vão sumindo. O problema é quando eu penso com frequência em determinada coisa, seja ela qual for. Então, seja hábitos que eu construo, hábito de fumar, de beber, eu vou fumar. Então, eu fiz uma forma de pensamento, depois eu faço o outro, vou fumar de novo, vou fumar de novo. Então, eu vou fazendo com que essa forma de pensamento fique mais robusta. Eletromagneticamente, ela é mais forte, né? Então, eu tenho raiva de alguém, eu penso nessa pessoa todo dia com raiva, com mágoa daquilo que aconteceu. Aquela forma de pensamento está ali. E aqueles átomos, eles se reúne, eles constituem uma consciência própria, que tem uma energia própria e que quer viver. Então, eu já expliquei no primeiro vídeo, mas eu vou retomar só um pedacinho. Então, por exemplo, quando você tem raiva de alguém, eu tenho raiva de alguém, eu mando aquela força, aquela forma de pensamento para aquela pessoa, se ela tiver com o astral dela baixo, também vibrando naquela frequência, ela vai absorver parte da energia negativa, mas independente dela absorver ou não absorver, porque ela está bem, aquilo vai voltar para você. E vai voltar no caminho, puxando formas eletromagnéticas daquele nível consciencial. Então, ela volta para você com uma carga negativa muito pior. E quando você faz isso com frequência, esse aglomerado de átomos astrais ali, ele quer viver. Então, ele faz de tudo para você continuar pensando naquilo. Então, ele chega perto de você, do seu campo eletromagnético e incita em você os mesmos pensamentos que você fez para criar aquele, 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 aquela forma de pensamento que o mago de estróvolo chama de elemental. Quando a forma de pensamento, ela é muito vivificada, ela é muito intensa, porque eu penso com frequência, ele chama de elemental, tá? E esse conceito de elemental, ele vai explicar várias e várias e várias histórias e vocês vão entender por que que ele é fundamental. Ele está na base de todos os nossos vícios, porque se você tem, se ele tem uma força eletromagnética própria, toda vez que ele encosta em você, ele faz com que você tenha aqueles pensamentos e ele, para viver, ele precisa da ração diária, que é a sua energia, que é você pensando e fazendo aquilo que originou ele, você entende que está aí a raiz do vício como fumar, como beber, como falar mal dos outros, como ter raiva de alguém. Então, é muito interessante as histórias que ele conta. Por exemplo, ele fala do nosso efeito também, é, da, das nossas formas de pensamento vivificadas ou elementais sobre as outras pessoas. Então, uma mãe faz uma oração para um filho, ela está mandando, na verdade, é uma forma de pensamento para aquele filho. Então, meu filho, que você vá com Deus, que você vá fazer essa excursão, que não aconteça nada com você, que Deus te proteja. Isso é uma forma de pensamento, que vai lá e vai fazer um bem para aquele filho, né? Da mesma maneira, quando alguém fala, ai, tomara que o fulano tropeça e não consiga chegar lá na entrevista de emprego dele. Também é uma forma de pensamento. E aí, o efeito dessa forma de pensamento ou não, vai de acordo com o nível astral daquela pessoa. Mas, independente do que for, como eu já falei para vocês, vai voltar para você. E aí, é o que eu sempre falo, né? A gente fala de reforma íntima, mas quando a gente compreende esses conceitos, a gente vê o quanto realmente é importante e o quanto realmente não é apenas um dogma. A gente consegue entender, no caráter mais científico, o motivo da gente precisar realmente mudar o nosso comportamento, que é o primeiro prejudicado de qualquer mágoa, de qualquer raiva, de qualquer desejo de vingança, somos nós mesmos, né? Ele também frisa para a gente a importância da gente escolher as nossas companhias. Por quê? Porque as formas de pensamento que a pessoa tem constantemente estão em torno dela. E a gente, quando está junto dessa pessoa, a gente também é influenciado eletromagneticamente por essas formas de pensamento. Então, se é uma pessoa, por exemplo, eu quero parar de fumar. Então, eu decidi que eu quero parar de fumar. Eu já fumo há um certo tempo, portanto, eu já tenho o elemental do vício do cigarro comigo. Isso é um exemplo, tá? Eu não tenho. Então, você precisa fazer o quê? Se eu estou perto de uma pessoa que também fuma, os elementais dela vão se juntar com o meu e eles vão pegar energia e eles vão ser ativados, vão ser reenergizados. Então, eu preciso ficar perto de pessoas que tenham hábitos mais saudáveis, de pessoas que não fumam. Nesse período que eu preciso ter força para conseguir me livrar disso. Eu vou fazer um vídeo para vocês, somente sobre como que a gente lida com essas formas de pensamento que estão muito intensas, como que a gente faz. Tem óleos essenciais que ajudam, tem práticas que ajudam, sons que ajudam. Eu vou fazer um vídeo em separado para vocês, para não ficar muito comprido. Eu só queria destacar alguns pontos do Mago de Estróvolos para vocês verem o quanto é bacana vocês procurarem esses livros e fazerem essa leitura. Outra coisa que ele fala importante, a gente produz, então, esses elementais o tempo todo. E quando nós dormimos, nós estamos mais sujeitos ainda a esses elementais. Portanto, eles nos influenciam na vida ativa, na vigília, como também no sono. Ele deu um exemplo no livro em que o autor ficou muito irritado com o filho dele, que era pequeno e estava fazendo barulho e ele queria estudar, queria fazer outras coisas. E nisso que ele ficou muito bravo, ele produzia um elemental da raiva. E aí o filho dele falou, pai, eu tive um pesadelo, eu estou com um pesadelo, tem um monstro no quarto. E aí o Daskalos, quando o Críacos, que é o autor, retratou para o Daskalos essa vivência que ele teve, ele disse assim, não era nenhum monstro, nenhum pesadelo de criança, era um elemental que a sua raiva criou, que foi lá no quarto do seu filho e o assustou. As crianças são mais sensíveis energeticamente, mediunicamente, então ele viu como um monstro. Da mesma maneira como nós temos pesadelos também com monstros, ou de perseguição, uma série de coisas e são nossos próprios elementais. É o elemental do nosso medo, o elemental da nossa vaidade. A gente associa às vezes com o espírito, alguma coisa assim, e na verdade não é. Na verdade, são elementais que nós criamos com os nossos pensamentos. Um outro caso que ele cita, por exemplo, também da esquizofrenia, esquizofrênicos, é um quadro muito estudado. Ele muitas vezes está associado com espíritos, mas o Daskalos falou pela experiência dele, o que ele mais percebe é que está muito mais ligado a elementais que essa pessoa criou nessa vida e em outra vida, que o acompanham esse tempo todo, que eles elementais que estão falando ali são várias vozes, né? E não necessariamente espíritos, como a gente tende a acreditar que é a maior parte dos casos, e não é, é a minoria dos casos. Então os elementais, eles são muito confundidos, inclusive a Helena Blavatsky, ela percebeu que em muitas sessões de psicografia, quem estava falando eram elementais da pessoa e não a pessoa em si. Então é por isso que é muito interessante a gente se aprofundar nesse conhecimento dos elementais, tá bom? Uma outra coisa que ele fala também, ele nos alerta sobre a importância de a gente tomar cuidado com essas terapias de vidas passadas. Porque uma terapia de vida passada, se você não tiver maturidade para fazer isso nesse momento, você pode ativar elementais de outras vidas. Então, por exemplo, o elemental de um vício que você conseguiu dominar porque você fez um planejamento reencarnatório para não ser exposto àquele tipo de vício desde a sua infância, juventude, etc e tal, e você estava caminhando bem sem esse vício, quando você faz a terapia de vidas passadas e retoma aquela personalidade, relembra aquela personalidade, você conecta com esse momento atual e você pode reavivar elementais e reavivar vícios, manias. Então, precisa saber, precisa ver a sua intuição, precisa saber com quem você vai fazer para ver se realmente vai ser útil para você ou se vai ser pior. A gente não deve fazer terapia de vidas passadas por curiosidade, tá bom? Bom, eu acho que eu já falei algumas coisas, já deu para vocês entenderem que esse livro é muito bacana, mudou a minha visão do comportamento de algumas pessoas, algumas pessoas que eu criticava muito, eu percebi que na verdade elas precisam de ajuda, porque elas estão dominadas por elementais que as fazem ter aquele comportamento repetitivo, tá bom? O livro Mago de Estróvolo, gente, não é mais editado, ele é um livro antigo da editora Pensamento, vocês conseguem comprar o volume 1 e 2 facilmente pela estante virtual. O terceiro volume eu consegui comprar por muito custo também na estante virtual, mas por um preço muito caro e eu comprei o último, eu não sei se tem mais, precisa esperar alguém cadastrar lá e colocar de novo, mas se vocês conseguirem achar o 1 e o 2, vocês já vão ter a base que vocês precisam do entendimento dos elementais. O grosso do conteúdo, ele tá ali no primeiro e no segundo mesmo. Então eu super recomendo a leitura para vocês, que vocês tenham uma ótima leitura e compartilhem aí o que vocês estão achando, outras dúvidas que vocês tenham, o que eu puder ajudar, eu fico super à disposição. Namastê.